Preciso ser oposto do que o mundo é Bater em frente com os meus desejos Resistir ao mal até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de muitos homens Evitar as más conversações E policiar com os meus inimigos Muita paixão do limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o tempo santo do Pai Preciso ter a oportunidade Largar o meu assunto e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que no aflito alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que no aflito alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair